Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero a ousadia Pra começar de noite e só terminar de dia Sarra nela, tá no clima, beija ela na boquinha Sarra nela, tá no clima, beija ela na boquinha Sarra nela, tá no clima, beija ela na boquinha Sarra nela, tá no clima, beija ela na boquinha Alô meu patrão Silvério Bueno, Francisco Aires Eu tô chegando, hein Ele tá enchendo o saco me chamando de amor Hoje ele se deu mal, a ousadia não passou E ele tá enchendo o saco me chamando de amor Hoje ele se deu mal, a ousadia não passou Eu vou pro baile da Colômbia Eu quero a ousadia Pra começar de noite e só terminar de dia Sarra nela, tá no clima, beija ela na boquinha Sarra nela, tá no clima, beija ela na boquinha Sarra nela, tá no clima, beija ela na boquinha Sarra nela, tá no clima, beija ela na boquinha Isso aí, esquema! Emissora, mais longe! Isso aí, esquema! Bora, bozada de São Félix! Tô chegando, hein! Bora, bozada de Arraão! Uma beijada essa tá dizendo que não senta E pode ficar louca, porra, vai ficar lá dentro E ela mexe a bunda lenta, vai com a bunda lenta Mexe a bunda lenta, vai com a bunda lenta Mexe a bunda lenta, vai com a bunda lenta E mexe a bunda lenta, vai E ela mexe a bunda lenta, vai com a bunda lenta Vem com a bunda lenta, vai com a bunda lenta E ela mexe a bunda lenta, vai com a bunda lenta Chama, chama a nossa, vai É no esquema E me saca a maixões E agora tu dá o filme Uma bichada essa tá dizendo que não cedo Pode ficar louca, boa, vai ficar lá E ela mexe a bunda lenta Vai com a bunda lenta Mexe a bunda lenta Vai com a bunda lenta E ela mexe a bunda lenta Vai com a bunda lenta E mexe a bunda lenta E ela vai com a bunda lenta Mexe a bunda lenta Vai com a bunda lenta Sobe a bunda lenta E ela vem com a bunda lenta Vai com a bunda lenta Chama, graça Chama no solinho Estação FM Antônia Lia, CDs e DVDs Se você não sai daí E vem aqui Pode, pode, pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado No que você não tem E vem aqui fora Não ababora Depois a boa gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria me senta Sobre sua porta vai me esquentar Não dá você de longe é tão ruim Se quero ouvir E a coriza aqui Com Fim de Modas A loja que me veste Gilberto Cabelos Quando você não sai daí E vem aqui Pode, 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 pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer Embora Não ababora Não ababora Depois a boa gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria me senta Sobre sua porta vai me esquentar Não dá você de longe é tão ruim Se quero ouvir E a coriza aqui A tela fria me senta Sobre sua porta vai me esquentar Não dá você de longe é tão ruim Se quero ouvir E a coriza aqui E a coriza aqui Hello, my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar uma lá no bar Apogar as váguas E depois se enxergar Vacila Uma suíte Pra não poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Varela Marcos Ventina! Hello, my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar uma lá no bar Apogar as váguas E depois se enxergar Vacila Uma suíte Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente A China Prime Serei o seu amor eternamente E tá curtindo, seguindo o paredão Fazendo gostoso e vai descendo até o chão O Neco, as frente, as final vão de costas O Neco vai descendo e aí que elas gostam E tá curtindo, seguindo o paredão Fazendo gostoso e vai descendo até o chão O Neco vai descendo e aí que elas gostam E com o Neco, o Neco, o Neco, o Neco Chama, chama! Mão de hora na percosa! E tá curtindo, seguindo o paredão Fazendo uma sozinha, vai descendo até o chão Munheco vai na frente, assina a mão de costa Munheco vai na cena em que elas gostam E tá curtindo, seguindo o paredão Fazendo uma sozinha, vai Munheco vai na frente, assina a mão de costa Munheco vai na cena em que elas gostam Neko! Neko, neko! Neko, neko, neko... Vai! Vai! E NECU, 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 NEC Vem, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão, vem, que cão, bate O chão, enlouquecendo, cabeção Vem, que cão, bate O chão, enlouquecendo, vai novinha Vai descendo só mais uma vez E mostra pros malocos o que tu fez E vai descendo só mais uma vez E mostra pros malocos o que tu fez Vem, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão Chama novinha, chama novinha, vem, descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão, vem, novinha, vem, descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão, vem, vem, descendo até o chão, enlouquecendo, cabeção E vem, descendo até o chão, enlouquecendo, vai novinha Vai descendo só mais uma vez E mostra pros malocos o que tu fez E mostra pros malocos o que tu fez Vai descendo só mais uma vez E mostra pros malocos o que tu fez Vai novinha, vem, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão, vem, novinha, vem, descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão E a missão, gravações Aí o som percurso É Marquinhos, sonorização E o que já continua Vai Eu só vivia na boate Curtia o som de batidão Era o spray boy tomando uísque Já se miramos de com limão Mas um dia fui convidar Pra uma festa no interior O parê não, no meio, nada E uma batida que mudou A poeira subiu e a galera endoidou Iô, 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 iô Avisa pro Brasil que o fizeram e chorou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Avisa pro Brasil que o fizeram e chorou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Eu só vivia na boate Curtia o som de batidão Era o spray boy tomando uísque Já se miramos de com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior O parê não, no meio, no nada E uma batida que mudou A poeira subiu e a galera endoidou Iô, 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 iô Avisa pro Brasil que o fizeram e chorou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Avisou pro Brasil que o fizeram e chorou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior O nome dele é Raio Zobiracusa Mário César nas péguas É Silva! Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se enrola um clara De mim não ganha sobra nada A sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Vira o meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Aquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado é assistir um filme Só fazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado é assistir um filme Ai, 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 ai A sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Vira o meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Aquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado é assistir um filme Um sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado é assistir um filme Só fazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado é assistir um filme Só fazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinar é assistir um filme É lembrando melhor as antigas, isso é resguemar Foi Deus que mandou, o Senhor amou pra mim Meu anjo azul, é uma fenda assim, é pura magia O seu braço ele vai se mirar, com seu jeito de amar tem mel, mel O seu beijo tem, mel, mel, meu desejo tem, mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu, é a luz do meu viver E eu te quero e vou te amar e para sempre te amarei E é a estrela do meu céu, é a luz do meu viver E eu te quero e vou te amar e para sempre te amarei E para sempre te amarei E eu te quero e a minha mesita Deixa meu corpo em chão, mas eu vou às alturas Quando você me ama, dou seu prazer Só você tem o bom de me seduzir De me fazer feliz Mel, mel, meu desejo tem, mel, meu desejo tem, mel, meu amor É a estrela do meu céu, é a luz do meu viver E eu te quero e vou te amar e para sempre te amarei E é a estrela do meu céu, é a luz do meu viver E eu te quero e vou te amar e para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre te amarei E essa aqui, o forró em cena Grava especialmente pra você Você que tem aquela amiguinha Que finge ser a santinha Escuta só, foi bizarro As que dão, as que dão, as que dão, as que dizem que não é a que fazão As que dão, as que dão, as que dizem que não E as que dão, as que dizem que não é a que fazão As que dão, as que dão, as que dizem que não Você pensa que não, mas todo mundo tá sabendo Sabendo, sabendo Você pensa que não, mas olha lá, deu sabendo Você pensa que não, mas todo mundo tá sabendo Você fala que não, mas olha lá, deu chamento, chamento As que não, não, as que não, não As que dizem que não é aqui, mas não As que não, não, as que não, não As que dizem que não E as que não, 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 não As que dizem que não é aqui, mas não As que não, não, as que não, não As que dizem que não E as que não, não, as que não, não As que dizem que não é aqui, mas não E as que não, não, as que não, não, as que dizem que não E as que não, 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 não As que dizem que não é aqui, mas não As que não, não, as que não, não As que dizem que não é aqui, mas não Você pensa que não, mas todo mundo tá sabendo Sabendo, sabendo Você pensa que não, mas olha lá, Deus tá vendo Você fala que não, mas todo mundo tá sabendo Você fala que não, mas olha lá, Deus tá vendo As que não, não, as que não, não As que dizem que não é aqui, mas não As que não, não, as que não, não As que dizem que não E as que... As que não, não, as que não, não As que dizem que não é aqui, mas não Gilberto Camelos Eu deixo você louco de vontade de brincar comigo De olho com a cara de safado É hoje que eu tenho uma proposta pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a vida Senta, 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 senta E senta, 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 senta pra valer a vida Senta, 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 senta Aqui o sonorização E eu deixo você louco de vontade de brincar comigo Se olho com a cara de safado Bandido, é hoje que eu tenho uma proposta pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a vida Senta, 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 senta pra valer a vida Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a vida Senta, 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 senta E senta, 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 senta pra valer a vida Senta, 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 senta Ativa FM Marcos de Tiro no Paredão Ele conti amor que eu não soube Ele me usou e me encantou Entreguei por inteiro a esse amor Foi ilusão, aguei meu coração Foi embora e me lembrou de me avisar Disse adeus e pra mais nunca voltar Eu sei não dar, mas vou tentar te esquecer Sou feito um palhaço louco apaixonado pensando em você Estou sentado na mesa de um bar só eu sei porquê Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Ativa FM Negócio FM Antônia Lia Cedez Você vai em esquema Conti amor que eu não soube entender Me usou e me enganou Me entreguei por inteiro a esse amor Por a ilusão, aguei meu coração Foi embora e nem lembrou de minha vida Eu sei não dar, mas vou tentar te esquecer Sou feito um palhaço louco apaixonado pensando em você E sou sentado na mesa de um bar só eu sei porquê Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Respeita minha coroa, o meu piseiro é bom E quando toca o solinho a poeira sobe Oh, 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 se tem som de pareidão é pra lá que eu vou Oh, 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 avisa que a rainha do piseiro chegou Oh, 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 se tem som de pareidão é pra lá que eu vou Oh, 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 avisa que a rainha do piseiro chegou Chegou o fim de semana, já tô imaginando Preparar aí que é mídia, eu vou botar frango Respeita minha coroa, o meu piseiro é bom E quando toca o solinho a poeira sobe Oh, 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 se tem som de pareidão é pra lá que eu vou Oh, 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 avisa que a rainha do piseiro chegou Oh, 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 se tem som de pareidão é pra lá que eu vou Oh, 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 avisa que a rainha do piseiro chegou Oh, 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 se tem som de pareidão é pra lá que eu vou Oh, 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 avisa que a rainha do piseiro chegou Oh, 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 se tem som de pareidão é pra lá que eu vou Oh, 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 avisa que a rainha do piseiro chegou E o piseiro continua, menino Ai, super cursa Só preciso de você Só você Cando aquela citada Seu amor me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada E o C.R. esquema E para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o vento rolou Foi coisa de Deus você na minha frente Tem tantas bocas a nossa sem cachorro E você não precisa preocupar Cando aquela citada Mas todos me levaram a você Esse tal de amor Que eu nunca vivi Chegou Só preciso de você Só você Cando aquela citada Seu amor me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada E para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o vento rolou E para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o vento rolou Foi coisa de Deus você na minha frente Foi coisa de Deus você na minha frente Tem tantas bocas a nossa sem cachorro E você não precisa preocupar Cando aquela citada Mas todos me levaram a você Esse tal de amor que eu nunca vivi Chegou Só preciso de você Só você Só você Dando aquela citada Seu amor me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você Só você Dando aquela citada Seu amor me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada É isso que eu vou E algumas mentiras Vejaram sua boca Uma decepção Atrasa a outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá achado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Não só de entrar a mão O seu teto desamou Perdeu o chão Mas se por uma plaquinha E de atenção O nosso amor em construção Tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhado Na sua areia de sete e chão E o tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Na sua areia de sete e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de largar a mão O seu teto desamou O seu teto desamou Perdeu o chão E vai ter amor espalhado Na sua areia de sete e chão O nosso amor em construção Tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhado Na sua areia de sete e chão Tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhado Na sua areia de sete e chão Música 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 Música